Tudo! É uma delícia pra você colocar em prática, tá? Olha só as dicas da minha amiga Neila! Olha só! Olá, eu sou a Neila Chiculta, eu sou da Top Marte e nós somos especialistas em personalização de cardápio. Nós trouxemos umas dicas pra vocês pra essa época do ano, que é uma época muito comemorada, muito festejada, com as festas juninas e julinas. E essas dicas de hoje pra vocês são pra vocês comemorarem na residência de vocês, no lar de vocês, no trabalho de vocês, da maneira que vocês acharem melhor. Nós temos aqui hoje a pamonha feita no ramecã. Ela pode ser assada num forno tradicional. E você pode fazer uma decoração linda com algumas palhinhas e ela já fica com um toque especial. Outra dica importante pra vocês que nós podemos dar é a canjica. A canjica tem várias formas de ser feita, porém nós fizemos com uma finalização onde a gente coloca tanto sabor nela quanto um toque de requinte com as paçoca. A paçoca em cima, ela vai dar um glamour diferente e um sabor maravilhoso na nossa canjica especial. O milho verde que não pode faltar, que você pode jogar um oréganozinho em cima, você pode colocar ele na manteiga, um salzinho, pode colocar alguma páprica, da maneira que vocês acharem melhor. Porém, o salzinho e a manteiga é o mais saboroso, não é, gente? Nós temos também hamburguinho, nesse cardápio junino não pode faltar a maçã do amor, não é? E são várias outras formas de você comemorar aí com a sua família e várias outras dicas. E você pode acrescentar nesse cardápio o caldo, o quentão, que é tradicional, paçoquinha, o amendoim cricri e aí o cardápio é imenso. Desde que você desfrute com amor com a sua família, que você tenha um momento prazeroso, a dica mais valiosa é estar em família ou estar com amigos numa boa companhia. Então, esse cardápio é uma dica pra vocês, pra esse momento especial. Fica a dica de hoje, agradeço demais pela oportunidade e espero que vocês curtam esse momento maravilhoso e que vocês gostem. Até a próxima! Gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês. O meu prato preferido é milho verde cozido. E a gente foi numa festa semana passada lá no Turquinho, no Porto Rico, e eu comi seis espigas de milho, desse tamanhozona, sozinha. Depois eu passei mal um pouquinho? Passei, mas estava tão gostoso, tão molinha aquela espiga de milho. Eu perguntei pro Turquinho onde que ele tinha comprado, ele falou assim que o rapaz tinha entregado lá pra ele. É... É... Tchau, tchau.